Fala besteira pra mim ou qualquer coisa pra eu escutar Se não quiser nem precisa falar Posso ficar aqui calada com você Eu nunca nem fui samba, mas por você eu quero tentar Tem tanta coisa pra eu lhe mostrar Vem descobrir os porquês, os queis, os prós e contras Eu nunca tive medo, mas você parece não ser bem lugar seguro Eu não quero o segredo, mas você parece ser bom de guardar no escuro Então deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar Fala besteira pra mim ou qualquer coisa pra eu escutar Se não quiser nem precisa falar Posso ficar aqui calada com você Eu nunca nem fui samba, mas por você eu quero tentar Tem tanta coisa pra eu lhe mostrar Vem descobrir os porquês, os queis, os prós e contras Eu nunca tive medo, mas você parece não ser bem lugar seguro Eu não quero o segredo, mas você parece ser bom de guardar no escuro Então deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar no escuro só quando for nós dois Mas eu quero que o mundo inteiro saiba Eu quero que o mundo inteiro veja Eu quero contar no escuro só quando for nós dois Mas eu quero que o mundo inteiro veja Mas eu quero que o mundo inteiro veja Eu quero contar a nossa história Deixa eu te guardar Deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar lá em casa Deixa eu te guardar Amém